Carlos Alexandre, se vocês quiserem tocar essa música aqui Polegar, indicador Polegar pra baixo, indicador pra cima Essa música de Carlos Alexandre, esqueci até o nome dela Ela começa em Ré maior Vai pra Sol maior Si menor Lá maior e Ré maior, só isso Lá de cima, baixo, desce, sobe e desce Lá de cima, baixo, desce, sobe e desce Agora vá pra cadeia Eu não quero mais te ver É a polícia te levando E eu aqui fico zambando do teu jeito de viver Agora vá pra cadeia Porque o mundo é moderno Já que eu não te quero mais Pra morar com Satanás Eu te dei tanto carinho Tu me deixa aqui sozinho E até me adoronaste Tudo isso é doer Outra vez não me amasse Nós estou arrependido E um dia ter sofrido Certo De uma mulher tão feia Você não merece amor O carinho que eu te dou É a chave da cadeia Agora vá pra cá Baixo, cima, baixo, desce, sobe e desce 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 Agora vá pra cadeia, eu não quero mais te ver É a polícia te levando e eu aqui fico zapando do teu jeito de viver Agora vá pra cadeia, eu não quero mais te ver Não te quero mais, pra morar no satanás, lá nas bralilhas Eu te deito no galinho, tu me deixas aqui sozinho e até me amononaste Tudo isso, bem-vindo, outra vez me amas Mas estou arrependido de um dia ter sofrido Ter uma mulher tão feia Você não merece amor, o carinho que eu te dou É a chave da cadeia Agora vá pra cadeia, eu não quero mais te ver É a polícia te levando e eu aqui fico zapando do teu jeito de viver Só o menor, é menor, pra maior, é menor, sei o delegado Só o de esta mulher vem, meu irmão Vai, vai cima, baixo, desce, sobe Tem o delegado Vai, cima, baixo, desce, sobe e desce Baixo, cima, baixo, desce, sobe e dese Sol menor Ré menor Lá maior Senhor delegado Solte esta mulher Preciso dela, Senhor Pra fazer o meu café Senhor delegado Como posso viver Ela estando na cadeia Falte em casa o que eu fome Aê, bem-mola, bem-mola Assim dizia um homem Implorando para o delegado Que solte a sua mulher Porque sem ela ele está arrasado Quem cuida de tudo É aquela que está na cadeia Mas ele não é capaz Que um Mas ele não foi É capaz de um dia Chamar de feia e reta Senhor delegado Solte esta mulher Preciso dela ser vindo Pra fazer o meu café Senhor delegado Baixo, cima, baixo Desce, sol e desce Baixo, cima, baixo Sol menor Desce, sol e desce Não posso viver Ela estando na cadeia Falte em casa o que eu confio Vai, assim, baixo Vai, cima, abaixo Desce, sol e desce Baixo, cima, baixo Desce, sol e desce Baixo, cima, baixo Desce, sol e desce Música Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal a seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Música Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal a seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Música Carlos Alexandre aí pra você gente, um pedacinho hoje Eu não tive tempo de fazer vídeo pra vocês Mas curte aí que amanhã tem mais Altamaduta E muito mais Valeu galera, tamo junto Firme e forte, obrigado Tarde, 11 horas já Valeu, obrigado Obrigado